Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor O nosso tema de hoje é Você vai ficar chocado, chocado Com a procura dessa pessoa Essa pessoa tem algo muito importante que você precisa saber Opção número 1 é o cristal vermelho Opção número 2 é o cristal roxo Opção número 3 é o cristal da cor verde Basta você mentalizar uma das opções Para você ficar sabendo Quem é essa pessoa que vai te procurar E o que ele ou ela tem a te dizer Que vai chocar você Lembrando que se trata de uma leitura generalizada, intuitiva Pode combinar ou não com a sua realidade Então você tem que adaptar a sua realidade Por isso que eu tenho uma promoção Onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198 655-6776 É o único canal que responde no mesmo dia A resposta é via gravação de áudio Ou gravação de vídeo pelo WhatsApp Tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área morosa Muita gente já fez os trabalhos E já conseguiram seus objetivos aí Isso que é legal, pessoal Meu site é ociganoigor.com.br Está na descrição do vídeo Lá você encontra dicas de banho Orações e simpatias Testadas e aprovadas Não esqueça de compartilhar esse vídeo Se inscrever no canal E deixar o seu like Bom, faça a sua escolha Mentaliza aí A opção que você mais sentir afinidade, pessoal E vamos dar início à nossa tiragem Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Vou iniciar com o cristal vermelho Você vai ficar chocado ou chocado Com a procura dessa pessoa Primeiro eu vou ler para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa Já foi casado ou casada Já morou junto Já foi noivo ou noiva E depois eu vou ler para quem quer novo amor Bom, para você que escolheu o cristal vermelho A energia da mesa hoje é a energia do pedrinho da mata Coloque três vezes o número 7 A palavra ativar Ative a energia do pedrinho da mata na sua vida Bom, para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa Começamos com o 5 de espadas, pessoal Essa pessoa que vai te procurar É simplesmente uma pessoa Que hoje, hoje tem muito medo de ter te perdido totalmente Ou de te perder É uma pessoa que esse medo vai ser capaz de fazer Essa pessoa escolheu uma direção Esse ser humano vai escolher Ou já escolheu uma direção E a direção que essa pessoa escolheu é você, tá? Essa pessoa escolheu uma direção E a direção desse ser humano é você Essa pessoa vibra uma energia muito forte aí De uma procura em relação a você Posso garantir para você Que você vai ter algum tipo de vitória Sobre uma rendição O que seria isso? Esse ser humano que parecia que não queria nada com você Parecia que não estava nem aí Pelo contrário Gosta de você Tem interesse e vai se mexer Essa vai ser a vitória que você vai ter É um ser humano que está se sentindo sacrificado Ou sacrificada Por estar longe de você Não vive uma boa situação É uma pessoa que era uma pessoa egocêntrica É uma pessoa que tinha mania de ser autoritário Autoritário E você arrepende totalmente desse afastamento, tá? E o medo de te perder totalmente Ou de perder você para alguém Ou de você realmente não querer mais falar com ele ou com ela Vai fazer com que essa pessoa se mexa E essa pessoa já faz planos para poder se mexer Para poder vir na sua direção Vai te procurar sim do nada, tá? Muitos de vocês vão ter uma surpresa Que realmente vai ficar Vai fazer você ficar abalado ou abalado Por quê? Era um sentimento que vivia Era uma pessoa que vivia Com o sentimento bloqueado Parecia que essa pessoa não estava nem aí para você Só que não, pessoal Essa pessoa se importa sim Essa pessoa estava realmente Esperando o tempo passar para a maioria de vocês Por quê? Porque essa pessoa não tinha certeza Da dimensão dos sentimentos que ele tem E que ele tinha por você Então o que acontece? Hoje essa pessoa entende o que sente Entende o que quer E entende também o que deseja E hoje o desejo dessa pessoa é estar com você É te reconquistar E esse ser humano quer te trazer algum tipo de notícias Acreditando que essa notícia Vai fazer bem para vocês Vai ser favorável Então esse ser humano vai se comunicar com você Demonstrando para você um sentimento retribuído Sentimento é esse Para você que está vendo esse vídeo Que gosta dessa pessoa Essa pessoa também vai retribuir esse sentimento Demonstrando que também gosta de você O dois de paus fala Que é uma pessoa Que sabe que cometeu ferida no seu coração Mas acredita que junto com você Vocês podem superar esse desafio Superar esse momento de sofrimento Esse momento de afastamento E essa pessoa acredita muito Que você ainda vai perdoá-lo Ou perdoá-la Para que vocês possam tentar novamente Esse ser humano vai te propor um relacionamento sério Vai te pedir uma oportunidade De arriscar teu relacionamento sério Falo para você Essa pessoa quer seguir com você Haverá uma procura desse ser humano Em direção a você Essa procura vai te trazer Algum tipo de estabilidade emocional Familiar Estabilidade amorosa Ou até mesmo estabilidade financeira Essa procura desse ser humano Vai acontecer No intuito de te trazer algum tipo de estabilidade Eu farei várias situações Porque são muitas pessoas Existindo vida Fato é que essa pessoa aqui Acredita ainda em bons momentos Entre vocês Esse ser humano está vibrando Uma harmonia Por isso Que você vai ficar chocado Ou chocado Com a procura dessa pessoa E esse ser humano Vem te dizer algo muito importante Te dizer sobre sentimentos Falar o que quer e o que deseja Vai demonstrar muitos sentimentos Vai demonstrar que está diferente Da pessoa que você conheceu Esse ser humano vai se mexer A partir de agora com rapidez Porque Se arrepende do afastamento de vocês Se arrepende totalmente Se arrepende de ter se separado De ter se afastado E tem o sentimento de culpa Sentimento de culpa É esse que é muito forte Que vai fazer essa pessoa se mexer Para poder se justificar Se a pessoa não perdeu a esperança Vem atrás de você No intuito de superar os obstáculos Que possa estar separando vocês hoje Forte essa tiragem do Pedrinho da Mata Né pessoal? Agora eu vou ler para você Que quer um novo amor Já conhece essa pessoa Ou vinha conhecendo Essa pessoa vai te procurar Tem algo muito importante para te dizer Algo que você vai ficar chocado ou chocado Essa pessoa vai te falar Que já sabe o que quer E o que deseja O que esse ser humano quer É arriscar Tem um relacionamento com você Esse ser humano hoje Já fez uma escolha É uma pessoa que tem o sentimento travado Mas aos poucos vai pegar confiança em você E vai se entregar Fato é que essa pessoa já sabe Que quer dar uma chance para vocês Existe desejo Existe aqui uma energia De movimentação favorável E de amor retribuído Esse ser humano vai buscar Esse movimento com você Acreditando na possibilidade De uma realização pessoal Ou seja Realização é essa Que essa pessoa tem De ter alguém na sua vida amorosa Que valorize ele Ou valorize ela Essa pessoa vem em você A possibilidade de você ser essa pessoa Não tem dúvida quanto a isso Existe uma paixão E esse ser humano está disposto Ou disposta A superar qualquer tipo De obstáculo Que tenha que ser superado Para que vocês possam Viver esse relacionamento É um ser humano Que chega na sua vida Trazendo uma estabilidade Trazendo bons momentos Trazendo uma harmonia Trazendo para você Uma felicidade Que você esperava E não acreditava Que pudesse viver Agora eu falo para você Essa pessoa tem sentimentos Por você E vai demonstrar isso Esse ser humano Que você conhece O que você está conhecendo Estão se falando Essa pessoa vai te procurar Decidida A viver um relacionamento Com você A viver uma história Com você Essa pessoa Hoje é uma pessoa Que já Passou por certas tristezas Na área amorosa E vem em você Total possibilidade De você equilibrar Essa energia E trazer felicidade Para ele ou para ela Essa pessoa Fica estudando Como seria Teu relacionamento Com você E está decidido Decidida A se entregar E arriscar Viver essa história De amor Salve Pedrinho da Mata Coloque três vezes Número sete A palavra Ativar Ative a energia Do meu amigo Pedrinho da Mata Na mesa Vou revelar As possíveis Seis letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando que Se não combinar Com você Não quer dizer Que a tiragem Não seja Para você É apenas Muitas pessoas Eu tiro a letra Para poder Tentar casar mais Com cada história Tá bom? Primeira letra Do nome Sobrenome Do apelido Dessa pessoa Dessa pessoa Só não esquece De se inscrever E deixar o seu like Primeira letra Temos a letra K Segunda letra Temos uma letra O Terceira letra A letra B Quarta letra Temos uma letra E Quinta letra A letra N E a sexta E última letra De hoje Da opção vermelha A letra C Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que vai te procurar Vai te dizer Algo importante Pessoa Quem gostou Coloque três vezes Número sete A palavra ativar Ativa a energia Do Pedrinho da Mata Na sua vida Quero lembrar vocês Da minha promoção De eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico Meu whatsapp É o 2198 655 6776 É o único canal Que responde No mesmo dia De nove horas Dezessete horas Tá Resposta é essa Via gravação de áudio Gravação de vídeo Pelo whatsapp Ok Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área morosa Bom Você vai ficar Chocado Chocado Com a procura Dessa pessoa Primeiro eu vou ler Pra você Que já teve Relacionamento sério Já foi casado Casada Já mudou junto Já foi noiva Noivo E depois eu vou ler Pra novo amor Pra você Que escolheu O cristal da cor roxa Coloque três vezes Número sete A palavra ativar Ativa a energia Do pedrinho da mata Na sua vida Bom Você vai ficar chocado Chocado com essa pessoa Que vai te procurar Nove de copas Pra você Que teve Relacionamento sério Com essa pessoa Essa pessoa Que ainda vai te procurar Pra te dizer Algo importante É uma pessoa Que hoje Hoje Esse ser humano Simplesmente Não está Conseguindo Ficar Longe de você Exatamente Exatamente isso Que você ouviu Esse ser humano Hoje Viva uma energia De sonho Realizado Essa pessoa Vem sonhando Com você Vem se imaginando Estando com você Novamente Essa pessoa Viva uma energia De satisfação Amorosa Com você O que seria isso? Essa pessoa Quer te procurar Pra viver Uma história De amor Esse ser humano Quer ter satisfação Amorosa Com você Novamente Pensa em você Prende seus pensamentos Vem sonhando Com você Tem muita amor Pra te dar E acredita Muito que já está Na hora De obter Essa recompensa Depois de muito esforço O que seria isso? Essa pessoa Vai se esforçar Ou está se esforçando Pra ficar com você Você pode Não saber ainda Mas esse ser humano Vai te procurar E vai te orientar Vai te orientar não Vai te revelar Sentimentos e desejos Que tem E vai te confessar Que nunca te esqueceu Essa pessoa Vem buscando Uma harmonia Muito pelo desejo Muito pelo amor Que ainda sente por você Vai agir com honestidade Que é o mais importante Ou você está fazendo Magia pra essa pessoa Ou simpatia Ou rezo Ou orações Pra maioria de vocês Tá? Tá funcionando muito Bom O valete de ouro Eu posso falar pra vocês Que esse ser humano Aqui Quando te procurar Vem trazendo uma notícia Importante pra você Essa pessoa aí É uma pessoa Que está mudada Ou mudado Tá? Uma pessoa Está totalmente diferente Da pessoa que você conhecer Haverá um reviravolta Nessa situação O que seria isso? Pra vocês Que não estão juntos Não estão se falando Haverá um reviravolta E vocês vão voltar A ter uma harmonia Do nada Tá gente? Isso aqui com rapidez Essa pessoa já planeja Ofertar uma estabilidade Pra você Aonde vai querer Voltar a falar com você Vai querer Voltar a se comunicar Vai se dedicar A você No intuito De te reconquistar É o que essa pessoa Vem desejando Tá? E essa pessoa Quando se aproximar De você Vai ser fiel E dedicado Ou fiel E dedicada Você vai viver Uma história De amor Com esse ser humano Ainda Tá gente? Essa pessoa Vem Se aproxima Sabe que tem que curar Traumas do passado Tem que curar Situações Que fez Com você Isso fará Tudo isso Em nome do amor Que tem por você Essa pessoa Se movimenta Com capacidade De resolver Qualquer tipo De problema Que você tiver É um ser humano Que chega determinado Ou determinada A ficar junto De você E te valorizar Nos próximos dias Ou seja Energia É uma energia Muito forte De uma Reaproximação Com uma harmonia Tá? E falo pra você Essa pessoa Vai te demonstrar Paixão Desejo E amor O 3 de hoje Fala Que você Que tá vendo Esse vídeo Queria ter Esse sucesso Queria ter Essa oportunidade E a espiritualidade Através do Pedrinho Da Mata Tá trazendo Essa estabilidade Tá? Sobre essa Separação Que vocês tiveram Vem uma transformação Onde seus caminhos Vão começar A florescer E aqui fala Tá? O retorno De uma relação Com alegrias Com felicidade Com amor Ou seja Espiritualidade Tá? Intervindo Nessa situação E trazendo Felicidade Para ambos Que estão envolvidos Nessa situação Que é você E esse ser humano O Ás de Paus Fala de um início Que vocês vão ter Um reinício Uma aliança Verdadeira Com muita paixão Com muito desejo O renascimento Do amor Tá? Essa pessoa Vem pra você Com desejos Com amor E demonstrando sentimentos Sucesso total Para que essa relação Volte pros trilhos Tá bom? É um ser humano Que se arrepende muito De algo que te fez Mas acredita No bom senso Que você vai ter Para poder perdoá-lo Ou perdoá-la Muita paixão No ar As dúvidas Sendo eliminadas Essa pessoa Se arriscando A viver Uma história De amor Com você Salve Pedrinho Na mata Coloque três vezes O número sete A palavra ativar Pra você Que está À procura De um novo amor Está conhecendo alguém Ou já conhece Essa pessoa Mas nunca teve nada Com esse ser humano O nove de copas Fala que vocês Vão ter sim Um relacionamento Vem um encontro íntimo Em relação a vocês Vocês vão sair aí Depois desse encontro íntimo As coisas vão mudar totalmente O mesmo ser humano Te desejando mais Querendo realmente arriscar A evoluir essa situação A ponto de virar Um relacionamento Tá? Relacionamento esse Que pode ser Amizade colorida Namoro Pode ser Casamento Noivado Cada caso É um caso Mas essa pessoa Te ofertando aí Uma estabilidade Iniciando relacionamento Com você Eu vejo Muita clareza mental Muita paixão E muita verdade Envolvida É um ser humano Verdadeiro Que assim que começar A gostar de você Ainda mais Vocês vão ter Uma relação séria Eu vejo Essa pessoa Se procurando Se dedicando a você Te trazendo Felicidades Início de relacionamento Transformação Onde as coisas Vão florescer De certeza Essa pessoa Sabe Que você é um ser humano Que vale a pena Investir Nessa pessoa Vai querer Investir Em você A espiritualidade Só pede Pra você Não ficar Atrás Dessa pessoa Deixa essa pessoa A vontade Pra você Ter o amor Veradeiro Dele ou dela E dois de paus Fala Que você vai viver Uma paixão Muito forte Como você nunca Viveu por ninguém E vai virar sim Um relacionamento sério Da forma Que você merece Viver Salve Pedrinho da Mata Coloque três vezes Número sete A palavra Ativar Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like As possíveis seis letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Traz pra cá A sua energia Lembrando que Se a letra não combinar Não quer dizer Que não seja Pra você É apenas uma tiragem Pra muitas energias Então Adapte a sua realidade Primeira letra Do nome Sobrenome Ou apelido Dessa pessoa Temos a letra J Segunda letra Letra I Terceira letra Letra B Quarta letra Letra A Quinta letra Letra M Sexta e última Letra de hoje A letra Y Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que vai te procurar E tem algo Importante A te dizer Eu sou Cigano Igor Se você gostou Deixe o seu like No vídeo Compartilha Com seus amigos Gente Quando você compartilha Você está fazendo Bem pra quem precisa Também E o vídeo Chega pra mais pessoas E tem gente Que realmente Necessita de uma palavra Amiga Ok? Faça a sua parte Para que o universo Devoa pra você Esse é o segredo Pessoal Participe da minha promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Meu WhatsApp é 2198 655 6776 É o único canal Que responde No mesmo dia De 9 horas 17 horas Tá? Resposta por Gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Também Tá bom? Meu site Ciganoligor.com.br Tá na descrição do vídeo Dicas de banho Orações e simpatias Testadas e aprovadas Pra você que escolheu O cristal verde Pessoal Você vai ficar Chocado Chocado Com a procura Dessa pessoa Vou revelar Pra você Quem é E o que ele Ou ela Desejam com você Lembrando a vocês Tá? Que primeiro Eu vou ler pra você Que já foi casado Ou casado Já morou junto Já foi noivo Ou noiva Já teve relacionamento Sério com essa pessoa Depois eu vou ler Pra você Meu amigo Minha amiga Que quer um novo amor Pra você Que escolheu O cristal verde Vamos lá Você vai ficar Chocado Chocado Com a procura Dessa pessoa Aqui ó Oito de copas Essa pessoa Que vai te procurar Vocês estão afastados Muitos estão bloqueados Só que essa pessoa Hoje Tá se sentindo Sem saída Como assim Sem saída Cigano Essa pessoa Aqui gente Por mais que queira Bancar o durão Ou a durona Falar que não te quero Sente saudade É mentira Essa pessoa Sente sua falta Te quer E te deseja Ainda E está com o coração Apertado Sofrendo Por estar longe De você O cinco de pau Fala que hoje Essa pessoa Vibra uma energia De desfavoreamento Essa pessoa Tá desfavorecida De tudo aquilo Que ele ou ela Queria Pra vida dele E pra vida dela É uma energia Desfavorável Totalmente Essa pessoa Não consegue Meter o foco Em nada Por quê? Sente a sua falta Não está bem Consigo mesmo Então essa pessoa Então essa pessoa Hoje Entende que esse Afastamento É o ponto Principal Para que ele ou ela Não esteja bem Por isso Essa pessoa Vai te procurar Pra ter uma Convença Convença é essa No racional Onde essa pessoa Vai te falar Coisas que você Não sabe Vai revelar Coisas que você Não tem nem ideia Buscando uma Aproximação Aproximação é essa Com o desejo Com o amor E com a vontade De resolver Essa situação Para vocês Poderem ficar juntos Essa pessoa Te vê de uma Forma diferente Tem sentimentos Reais e verdadeiros E tem como Objetivo Essa reaproximação De você Ser humano Vibra amor Por você Vibra vontade De te ver Vai se mexer Em breve Querendo buscar Essa Reestrutura Da história De vocês O Sete de Ouro Fala que essa Pessoa está estudando Uma forma De ter um relacionamento Com você De se comunicar Com você Comunicação Essa no intuito De ter uma Reconciliação Uma reaproximação Buscando resolver A situação De vocês Aonde essa pessoa Acredita que Possa ser possível Ainda Ter a concretização De ter uma chance Com você Para que vocês Possam ser um casal Novamente Essa pessoa Acredita plenamente Que você ainda Deseja ele Que você ainda Deseja ela E acredita muito Ainda no amor De vocês Vai se mexer Vai te procurar Para tentar Resolver as coisas Te falando Coisas que você Não sabe Que levaram A separação De vocês Ou seja É um ser humano Que hoje Viu com uma energia De se aproximar De você Te falar Coisas que você Não sabe Acreditando Que quando você Ficar ciente Disso Você vai Perdoá-lo Ou perdoá-la É o que Essa pessoa Acredita Nesse momento Bem forte Não é pessoal Para você Que está conhecendo Alguém Ou já conhece Que é um novo amor Esse ser humano Aqui O oito de espadas Fala que essa pessoa É uma pessoa Que age com muita cautela É uma pessoa Que não se entrega fácil Por quê? Já sofreu muito Já sofreu muito Essa pessoa Não toma atitudes A cega Sem ter certeza Essa pessoa Não faz nada O círculo de pau Fala que é um ser humano Que tem muitas barreiras Muitas barreiras Muito medo Por isso que não se entregou A você ainda Porém Essa pessoa Te vê Como uma pessoa Boa Essa pessoa Te analisa Bastante E vai se movimentar Se movimentar Para quê? Conversar com você Pegar sua confiança Aí sim Essa pessoa Vai criar uma oportunidade Para que vocês Possam sim Se envolver Primeiro Essa pessoa Vai te testar Vai querer saber Realmente Se você é uma pessoa Confiável Para aí sim Se entregar Essa pessoa Já tem um sentimento Que você Já gosta de você Eu vejo Depois que essa pessoa Fizer Esse passo a passo Que eu acabei de falar Essa pessoa Essa pessoa vai se movimentar Com mais rapidez Vai evoluir A situação de vocês E vai ter um convite Para vocês saírem Para algo melhor É um fato de confiança Essa pessoa vai pegar A confiança De você Para poder se entregar Essa pessoa estuda A probabilidade Ela estuda Uma forma De ter um relacionamento Com vocês Com você Não perdeu a esperança Vai se dedicar a isso Só que vai agir Com cuidado Por quê? Como eu falei É uma pessoa Que vai sempre assim Devagarzinho Planeja antes de agir Não toma atitudes As possíveis Seis letras Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Lembrando a vocês Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like Primeira letra Do nome Sobrenome Qual é o meu apelido Dessa pessoa Letra H Segunda letra A letra S Terceira letra A letra F Quarta letra A letra L Quinta letra Uma letra Z Sexta e última letra A letra D Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que vai te procurar E te propor Algo pessoal Pessoal Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Eu peço que todo O povo cigano Derrame agora Na sua vida Prosperidade amorosa Prosperidade financeira Prosperidade na sua saúde Lembre-se Meu amigo Minha amiga Seja positivo Por pior que seja A situação Se você for positivo Você vai encontrar Saída A espiritualidade Vai te ajudar Beijo no coração Do cigano Higa